No último capítulo do mangá de Dragon Ball Super, nós vimos aquela cabra que não está tão velha assim roubar as energias de Goku e Vegeta, tornando-o mais forte. Porém, em determinado momento deste capítulo, Goku tenta usar o seu teletransporte e percebe que não pode mais usar esta técnica. O que será que aconteceu com Goku, hein? Está curioso para saber um pouco mais sobre isso? Eu sou Lucian Soares, aqui do canal Oi Geek, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso que eu acabei de falar. Não se inscreveu no nosso canal? Pela cauda de Goten, não acredito negócio desse não. Se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para não perder nada do que é falado, e mande sempre essa energia aqui no gostei, estou sempre dizendo. Mande sempre essa energia aqui no like, para que possamos fazer mais vídeos do Geek Dumbus e também Geek News, aqui no nosso canal Oi Geek. Como sabemos, o teletransporte de Goku é uma técnica que permite que Goku se teletransporte para lugares distantes ao sentir o Ki do outro. Porém, nunca tinha ficado claro o quanto de energia que esta técnica requeria. Ao analisarmos um pouco mais sobre esta técnica, nós percebemos que ela possa ser que tenha certos limites, ao ponto de Goku não poder teleportar muitas pessoas, sendo interrompido no mesmo instante. Ela é sempre usada quando Goku precisa sair de lugares rapidamente, principalmente quando vimos naquele filme de Dragon Ball Super Broly. Já no capítulo 46 de um mangá de Dragon Ball Super, Goku percebe que Moro está sugando o Ki dele e de Vegeta, e não percebe que possa ter Ki suficiente para poder usar esta técnica. Assim, ao analisarmos um pouco a habilidade de Moro, nós percebemos que, se esta habilidade ao mesmo tempo detecta todo Ki ao seu redor e rouba para si o Ki dos outros, isso pode ter feito o teletransporte de Goku ser interrompida, por Goku não ter determinada resistência nem poder sentir outras presenças. Isso faz de Moro um vilão um pouco mais maléfico do que imaginávamos, pois ele está interferindo em algumas das técnicas mais básicas à disposição, tanto de Goku quanto de Vegeta. Portanto, meu querido Geek, isso faz com que pensemos se Goku realmente não consegue usar o teletransporte devido à falta de energia vital, ou se ele realmente não consegue sentir outras energias com o seu Ki, já que ele não tem mais o Ki dentro do seu corpo. E a nossa historinha Geek de hoje é do Geek Murilo Yant, é tudo bom Murilo, um salve para você. Ele comentou o seguinte, um dia eu estava andando na rua, quando eu vi um cara falando oi, e depois vindo me abraçar. Só que de medo eu corri, mas aí eu percebi que não era eu que ele ia abraçar, ele ia abraçar a pessoa que estava com ele, e ficaram me encarando. Pois Murilo, felizmente isso nunca aconteceu comigo. O Geek Wellington Rosa contou o seguinte, um dia eu saí correndo igual o Naruto, e uma guria que eu gostava viu, e me chamou de criança infantil. Olha Wellington, nós já vimos aqui vários relatos de outros Geeks, também nessa mesma situação. E o Geek X Gamer comentou o seguinte, Um dia, eu estava na minha rua, tinha ido na esquina comprar um refri, na volta com ele no braço, ouvi um pássaro piando bem alto e se aproximando. E eu agachei de uma vez, e ele passou raspando no meu ouvido, nisso estava nem na metade da rua. Eu disse, pássaro doido, continuei suave, aí do nada ele parou em uma placa e voou de novo em cima de mim. Aí eu desviei de novo, sem nem olhar. Só que dessa vez, eu corri direto pra casa. Cheguei em casa me sentindo como se eu tivesse ativado o Migato no Goku. Eitex Gamer, muito massa essa sua história, hein? Geeks, todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Me segue lá pra que a gente possa bater um papo. Esse foi mais um Geek News com notícias da franquia Dragon Ball. Até o próximo Geek News, beleza? Valeu!